E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou Pedro Renó, professor aqui do Parabólica. Janela aberta, vocês já sabem. O pessoal já falou aí que é cultural reclamar do calor aqui. Eu ia deixar o ventilador ligado hoje, mas não, vai fazer muito barulho. Ajeita o microfone, também é cultural aqui no canal. Esse vídeo é pra você que vai tentar especificamente o prova segunda etapa Unesp. Agora é esse fim de semana, não é? Essa segunda etapa. Mas ele serve pra vários outros vestibulares. Como eu fiz um vídeo falando sobre as características do vestibular FUVEST, agora eu faço um Unesp. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte. Não dá pra fazer todos os vestibulares do mundo, mas eu peguei uma base, algo que seja comum a todos os vestibulares. Então, aquele vídeo FUVEST é muito próximo do que a gente vai ter Unesp. Tem algumas pequenas mudanças que eu vou explicar hoje pra vocês, tá? Vocês pediram aí nos comentários. E eu fico muito feliz de fazer isso, porque a Unesp tá muito presente no interior de São Paulo, né? E eu morei muito tempo no interior de São Paulo, né? Morei, tem gente gritando na rua. É impressionante, né? Você não vai gravar, ninguém dá silêncio na rua. Aí você começa a gravar, começa. Pessoas, né? Adoro pessoas. Amo pessoas. Mas aí eu... Tô brincando, eu gosto mesmo, tá? E aí que eu morei 19 anos no interior de São Paulo. Morei na cidade, capital. Morei no interior, apesar de ter nascido em Belo Horizonte e hoje residir em Belo Horizonte, nessa terra tão quente, maravilhosa. Mas eu já vivi períodos mais quentes da minha vida, porque eu morei em Ribeirão Preto. Se você é de Ribeirão Preto, um grande beijo. 19 anos, eu me criei em Ribeirão Preto. Enfim. Gente, estava lendo o manual do candidato já há alguns dias, já o manual do candidato da Unesp, né? E a questão é que quando você vai ver o programa para poder estudar, o programa do manual do candidato da Unesp, ele joga para a gente que o conteúdo da Unesp é baseado nos PCNs. E para quem é professor, para quem é formado professor, como é o meu caso, a gente consegue ter bastante conhecimento do que é um PCN. Inclusive, eu tenho um, não sei onde que está. Está guardado na estante. Mas PCNs são parâmetros curriculares nacionais. É o que o professor... É como se fosse um guia para o professor, né? Qual que é o conteúdo que está sendo aprovado naquele ano, para ele utilizar no ensino médio, no ensino fundamental. Então, o conteúdo utilizado na Unesp, já que o manual do candidato está falando que é baseado nos PCNs, nos parâmetros curriculares nacionais, é o conteúdo do colégio, do ensino básico, tá? Não é diferente da FUVEST também não, tá? Só que da FUVEST lá você tem muito mais matérias específicas. A Unesp já fala, é o PCN. Então, a mesma coisa que eu falo para vocês da FUVEST e de todos os outros vestibulares que eu já li editais aqui durante esses dias aí que eu fui lendo editais. Então, eu li muitos, muitos editais de vários estados. Conteúdo, a gente tem a grande maioria aqui no canal Parabólica, né? Nas playlists de História do Brasil e História Geral, tá? Agora, e vale para todos os vestibulares o que eu falei, aqueles três grandes passos para você poder interpretar e fazer uma prova de segunda etapa, FUVEST, porque é uma base comum, tá? Quais seriam aqueles três passos? Eu acho que eu até esqueci, eu estou falando aqui, mas esqueci. Não, o primeiro passo seria ter domínio do conteúdo. Você precisa ter domínio do conteúdo. Segundo passo, vocês lembram qual que é? Saber contextualizar e relacionar Brasil com História Geral. Tem que fazer aquela relação. E o terceiro passo, o que eu falei para vocês, é entender a História como um processo transitório. Aquilo também vale para a Unesp e aquilo vale para todos, tá? E eu estou falando em via de regra mesmo, para todos os vestibulares de segunda etapa e primeira etapa também, mas como segunda etapa são questões abertas, vale para todos, tá? A gente vai fazer aqui duas questões, fazendo o mesmo esquema que a gente fez com o FUVEST, a gente faz agora a Unesp, duas questões, uma aberta e uma de História Geral, e uma de História do Brasil, para vocês verem. O que eu acho que é um pouco mais característica da Unesp, para a gente não ficar falando que é igualzinho do FUVEST, porque também não é, de fato, mas o que eu acho que é bem característica da Unesp, da VUNesp, vestibular Unesp, é a questão de ser um vestibular um pouco mais direto, as questões são mais direcionadas. Às vezes ele pede o que é, com uma palavrinha você tem que responder, às vezes com duas palavrinhas, três palavrinhas, a não ser que a questão pede para você exemplificar e justificar, tá? Então ele é mais direto. Procura para mim, eu quero que você fale disso. Então tem um lado bem conteudista também, tá? A gente vai fazer duas questões que eu selecionei, que foram do vestibular de meio de ano. A primeira questão é sobre o Império Romano, vocês já estão vendo ela aí na tela. Os romanos foram bem-sucedidos em unificar as regiões por eles conquistadas. Isso não significou, no entanto, que essa imensa área tenha deixado de possuir costumes e organizações bem diferentes. Especialmente no que diz respeito à língua, o Império permaneceu dividido, e isso acabou influindo nas características culturais. Na prática, pode-se observar duas grandes áreas culturais, a ocidental e a oriental. Do lado ocidental, adotou como língua o latim. No oriental, o grego foi a língua mais difundida. Mais importante do que a língua era a diversidade religiosa, a maioria dos povos da antiguidade eram politeístas, o que significa que admitiam a existência de vários deuses. Isso tomava mais fácil conviver com crenças diferentes, o que foi celebrado com a construção do Panteão, um enorme edifício construído em Roma para ser templo de todos os deuses. Então, é um texto que está falando para a gente. O Carlos Augusto Ribeiro Machado, Roma e seu Império, a obra de 2004. O texto está falando para a gente que o Império foi bem sucedido em unificar, apesar de se manter uma diversidade cultural durante sua extensão, principalmente no que diz respeito à língua. Do lado oriental, se falava muito latim. Do lado ocidental, se falava latim. Do lado oriental, utilizou-se o grego, porque foi quando os romanos foram lá conquistar a região, a península da Grécia. E aí, o que acontece? E depois fala da religião para a gente, falando que a religião foi, a maior parte do tempo foi politeísta, vários deuses, o que ajudou a ter um certo respeito por vários deuses pagãos. Vamos lá, então, para as questões, para vocês verem. Então, sempre em duas, é sempre assim. Cite dois fatores que justificam a afirmação do texto de que, olha só, abre aspas, os romanos foram bem sucedidos em unificar as regiões por eles conquistados. Aí, é questão de vocês, eu tenho a aula aqui sobre Roma, mas, assim, é questão de vocês tentarem lembrar. O que vocês forem lembrando para identificar o porquê que eles foram bem sucedidos? Lembrando que Roma é dividido entre monarquia, república e império, sendo que a maior parte de sua expansão territorial vem durante a república. Durante a república romana, com a formação do primeiro triunvirato, do segundo triunvirato, quando o Júlio César vai se tornar o ditador perpétuo de Roma, é a parte que eles expandem. O império já é um passo para a decadência. O que a gente pode identificar, apesar dessa diversidade cultural, identificar, por exemplo, fatores que levam Roma a ser bem sucedida em sua extensão territorial? Então, por exemplo, vamos citar. Esse processo é feito através de guerras, e mesmo que se mantenha uma diversidade cultural, ainda se impõe um modelo de cultura em Roma. Os romanos acabam impondo um certo modelo cultural, mesmo que se mantenha ainda as diversidades, por exemplo. Então, o que a gente pode citar? Citar a arquitetura romana. Então, acho que é um bom motivo, por exemplo, acho que eu expliquei isso na aula sobre Roma, que onde você encontra na Europa aqueles arquedutos, que são as passagens de água, se você jogou Assassin's Creed, aí você já viu isso aí, Assassin's Creed, Odyssey, Odyssey também, não sei, Odyssey acho que não, Assassin's Creed, enfim, enfim. Mas se você vê aqueles arquedutos, que você tem arquedutos na Espanha, você tem em Portugal, você tem até na Inglaterra, aqueles arquedutos mostram um pedaço, a dominação romana. Apesar de se manter uma diversidade, então, se você tem o arqueduto, você tem um resquício, um vestígio de dominação romana, não é mesmo? Outra questão aí que eu posso citar para vocês, mas aí vai da sua lembrança, a gente pode ir lembrando, é a questão também ainda na cultura sobre a questão dos coliseus, de transformar aqueles que se rebelam em escravos e viram, entram na política do pão em círculo, lá da frente depois, para poder lutar. E esses coliseus, o coliseu não era só localizado em Roma, talvez o principal seja em Roma, mas você tinha espalhados por várias cidades, onde você tinha sempre esses espetáculos públicos, para toda a extensão do Império Romano. Então dá para você citar várias coisas, vou até dar outro exemplo aqui, quando o Júlio César define, por exemplo, que todos os cidadãos de províncias, as províncias também são considerados cidadãos romanos, então mantém-se a diversidade cultural, mas o Júlio César, quando ele foi imperador perpétuo de Roma, desafiou o Senado, ele definiu que os territórios conquistados, aqueles que não brigarem contra Roma, serão considerados cidadãos também. Então tem várias coisas, isso vai muito da sua capacidade de lembrar dos fatores, que mantém-se uma diversidade cultural, mas é bem-sucedido sim. E vamos então para a questão B. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho ali. A questão B diz o seguinte, é possível afirmar que a tolerância à diversidade religiosa no Império Romano era limitada? Explique e exemplifique. É. Quando você tem uma tolerância mesmo, 100%, quer dizer que você permite tudo, você não vai criticar, você permite tudo religiosamente. Em Roma não era assim. Apesar deles serem, como o texto diz, a grande parte do tempo, politeístas, vale lembrar o surgimento que a gente tem, falando sobre Roma aqui, o surgimento do cristianismo, onde os cristãos, que não eram politeístas, os cristãos, que eram monoteístas, começaram a ser perseguidos no Império Romano. E como eu já falei dos coliseus, parte dos coliseus aí, dos espetáculos públicos que se faziam, inicialmente os cristãos eram jogados para lutarem com leões, para serem devorados por leões, espetáculo público para o povo romano assistir. Então, essa tolerância religiosa, talvez seja para, se você for um povo politeísta, se você for de uma religião politeísta. Agora, monoteísta, os monoteístas, eles não eram aceitos. Só que depois, a sementinha foi plantada, Roma se tornou cristão. E aí, a perseguição aos politeístas vai se fazer presente. Então, reparem nisso. A própria história bíblica de Jesus mostra isso para a gente. Eu não estou aqui fazendo nenhum discurso religioso. Estou falando no conceito da história, da ciência, que essa é a minha ideia. Vamos para a segunda questão, que eu falei para vocês que é bem direta, que a Unesp tem esse lado bem direto e é o que eu quero mostrar para vocês. As causas da guerra contra o Paraguai estão na própria dinâmica da construção dos estados nacionais na região do Rio da Prata. O texto é esse. O texto é esse. Está lá. Eu leio muito pouco. Francisco Doratioto, A Guerra do Paraguai, 1991. Eu enxergo muito pouco. Estou lendo aqui no celular. Então, vou ler de novo. O texto é bem rápido. As causas da guerra do Paraguai estão na própria dinâmica da construção dos estados nacionais na região do Rio da Prata. Quer dizer que os próprios estados nacionais que se formaram no Rio da Prata, eles causaram a guerra do Paraguai e ela está ligada a isso. Ah, olha só como é que é direta. Quais países lutaram contra o Paraguai no conflito que transcorreu entre 1864 e 1870? É só você lembrar. A gente tem um vídeo recente, olha que legal, da guerra do Paraguai. A tríplice aliança era formada por Brasil, Uruguai e Argentina. Você coloca aí no teu texto. Os países que lutaram contra o Paraguai formavam a tríplice aliança. Eram eles Brasil, Uruguai e Argentina. Direto, diretaço. Você quer mais do que isso? Não, a prova está querendo te testar para saber se você estudou mesmo. Aí a B já é um pouquinho mais elaborada. Fala assim, justifique a afirmação de que as causas da guerra contra o Paraguai estão na própria dinâmica da construção dos estados nacionais na região do Rio da Prata. Por que que a própria dinâmica da guerra do Paraguai, por que que a própria guerra do Paraguai, a causa, as causas estão ligadas à dinâmica da construção do Estado Nacional? Simples. Porque grande parte dos países, grande parte não, todos os países envolvidos na guerra do Paraguai, Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai, são estados nacionais recentes. O Brasil se formou em 1822, Uruguai tinha conseguido a independência do Brasil um pouquinho antes durante o governo primeiro reinado e se formou enquanto Uruguai ou Bando Oriental do Uruguai que era depois da guerra da Cisplatina, teve a treta com a Argentina também que se formou. A gente tem um vídeo falando sobre a guerra do Paraguai aqui que está excelente na minha opinião, eu fiz com muito carinho, preparei bastante. E tinha o Paraguai do ditador Solano Lopes que não tinha saída para o mar, mas queria aumentar o seu território para poder ter acesso ao mar, dominar o Rio da Prata. Então, países novos, guardem bem isso, estão sempre disputando o território. A gente não tem ainda fronteiras muito bem definidas, porque são países que se formaram, conseguiram suas independências em relação à Europa naquele período, o Brasil de Portugal, o Uruguai do Brasil, porque o Brasil, o Uruguai tinha sido anexado ao Brasil durante o período do Joanino, a província da Cisplatina, Argentina, e o Paraguai também, que tinha conseguido sua independência recente e queria aumentar o seu território. Então, guardem bem isso, sempre que há um país novo, as fronteiras não estão bem delimitadas, então, existem conflitos e o Rio da Prata é um importante ponto de fluxo comercial onde os países novos que acabaram de surgir estão disputando. A Guerra do Paraguai é uma disputa territorial. Entendeu? Então, não é complicado. A prova, o Nesp e outros vários vestibulares pedem da gente um conteúdo muito importante, mas a Unesp é bem direta nesse sentido, pede para você citar os exemplos e vai lá e explica, só que nessa segunda agora que eu falei para vocês, que é a B, que é a do Paraguai, ela está pedindo um pouco mais elaborado. Assim como a questão de Roma, ela está pedindo para você buscar lá na tua cabeça, na tua cachola, nos teus estudos como que foi esse processo de por que que é bem sucedido, por exemplo, a dominação romana. Entendem? Então, são provas que exigem bastante da gente, só que eu acho muito legal, sabe? Eu gosto muito porque você vai lembrando do conteúdo, sabe? Você começa a lembrar, não é fácil? Lógico que não é fácil, mas eu tenho certeza que se você chegou na segunda etapa, é porque você já estudou para caramba, porque os vestibulares não são fáceis, né? Então, fica aí a dica, fica aí um pouquinho do que é essa prova da Unesp aqui. Certo, gente? Bom, eu vou ficando por aqui, na semana que vem a gente volta com vídeo-aula aí, né? Para vocês, hoje é sexta-feira, então na semana que vem a gente volta com vídeo-aula, certamente eu vou fazer um vídeo sobre o Sacro Império Romano-Germânico, se você quiser entender o que é o Sacro Império Romano-Germânico que tanta gente fala, ninguém sabe o que é, por que Hitler se inspirou no Sacro Império, por que é a origem dos povos arianos, aquela coisa toda, e vou explicar para vocês como que se formou e isso leva em consideração como que a Igreja Católica conseguiu ter uma grande influência. Se quiser saber por que a Igreja era tão influente durante a Idade Média, a explicação está nessa aula aí, tá? Eu vou ficando por aqui, foi um enorme prazer, está quente pra caramba ainda, falei, ó, beijo, fui! e aí e aí Obrigado.